Tá vendo? Depois só tem que ir pra mim utilizar. Eu deixei lá de um pouquinho, ó. Sai tudo, aí vai ficar o queimado. Quando você passar o brilho, aí some. Só que pelo tanto de piso agora, só tem que pegar. O menino já tem que pegar, que é essa quantidade. Eu falei pra senhora. É, muito. Muito piso. Sai tudo, ó. E eu procurei, que ontem, procurando esse piso em Goiânia inteiro, não achei. E aí a minha menina falou, mãe, que vocês já, você já limpou aqui pra mim, eu já comprei de vocês. É mais facinho de fazer. Joguei só de cima da mão. Já viu que ela tá toda encardida? A gente tem que fazer tudo. Aí se a senhora for fazer, só aqui dentro, aqui só vai gastar um, dois, aqui dentro ela vai gastar três, galera.